More, atenção, foi dada a partida para o décimo e último páreo do programa, vai tomando a ponta número 2, More Hunter, vai livrando 2 e 3 corpos, vai avançando janeiro, vai forçando ali pelo meio, tenta a segunda colocação, vou adversar por dentro em terceiro, Negrote em quarto força lá por fora civilizado, juntamente com Lake Tahoe, na luta pela terceira, pela quarta colocação, eles vão embolados ali no meio do pelotão, na ponta número 2, More Hunter, janeiro na sua escolta em segundo, Burge Versailles em terceiro, lá por fora vai ganhando terreno o competidor Lake Tahoe, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, vão se aproximando da curva de chegada, número 2, More Hunter, mantém 2 e 3 corpos de vantagem, Lake Tahoe avança lá por fora, contorna a curva de chegada, entram pela reta final na ponta, More Hunter, ele mantém um corpo de vantagem, Lake Tahoe avança por fora, lá por dentro, Burge Versailles vai progredindo, pisaram a seta dos 400 metros finais na ponta, More Hunter, 2 e 3 corpos de vantagem, Lake Tahoe avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação, que o Negrote fica por fora, com boa ação, pisaram a seta dos 200 metros finais, Lake Tahoe sacou a cabeça, avança por fora, o Negrote traz boa atropelada, vem tentar a primeira colocação, Lake Tahoe tem cabeça, Negrote avança por fora, tenta e toma a primeira colocação, na ponta Negrote cruza a faz de avenal, Negrote, Lake Tahoe, Lambido Secreto, More Hunter.